Música Eu chamo a todas elas para dar o mais sem toque Então vem com a chata louca, corta pra picar a brisada É o tal de burro e porra, soca, soca nas taragem É o tal de burro e porra, soca, soca, vaca É o tal de burro e porra, soca, soca nas taragem É o tal de burro e porra, soca, soca, vaca É o tal de burro e porra, soca, soca nas taragem É o tal de burro e porra, soca, soca, vaca Não chama todas elas para dar uma sentada Então vem com a chata louca, puto pra picar brisada É o tal de burro e porra, soca, soca nas taradas É o tal de burro e porra, soca, soca, vaca É o tal de burro e porra, soca, soca nas taradas